Em comemoração ao Halloween, o airdrop da Bloom lança no game uma super opção para a gente ganhar pontos Bloom, Blue Points a mais. Você lembra que no game vai caindo algumas coisinhas para você ir clicando? Dessa vez eles colocaram abóboras para você ir clicando e ganhando pontos. Tem o floquinho de gelo que você clica, ele congela e você ganha mais pontos. Cada um dos itens que você clica na tela, você ganha um ponto. Só que tem uma bomba, aquela bomba tira seus pontos, mas em alusão ao Halloween, a Bloom resolveu dar uma nova função àquelas bombinhas. Agora quando você clica, pelo menos nesse período do Halloween, lhe dá mais 10 pontos. 10 pontos a mais, aliás, não é 10 pontos, é mil vezes, mil por cento a mais do que cada item que você clica. Cada item é um ponto e a bomba agora lhe dá 10. Em vez de tirar, vai lhe dar nesse período de Halloween, esse período de comemoração do Halloween. Então vamos ver aqui como é que está funcionando essa nova opção aí, esse novo presente aí da Bloom para a gente. Estamos aqui no airdrop da Bloom, aqui no Telegram. Então temos aqui o nosso game e vamos aqui então verificar como é que está funcionando essa nova opção, essa promoção aí da Bloom. Tem aqui o seu aplicativo, vocês viram que eu não entro muito, né? Essa Bloom eu acho que vai dar muita grana, mas às vezes eu esqueço de entrar tanto airdrop que eu fico esquecendo. Mas você que está firme e forte aí na Bloom, você pode aproveitar para estar ganhando aí pontos 10 vezes mais no game. Então vamos aqui para o game, vamos dar um play aqui e aí vai caindo. Se eu clicar aqui na bombinha, ele me dá 10 pontos a mais. Você vê que cada um aqui é um ponto, um ponto, cada um desse aqui, cada abóborazinha. Mas a bomba, em vez de tirar ponto, me deu 10 a mais ali, a bomba e tal. Então o negócio agora é achar as bombas, não é mais se desviar das bombas. Então vamos clicando aqui, olha só aqui, a bombinha aqui, mais 10 pontos aqui, mais uma bomba, mais 10 pontos. Claro que no celular é melhor de jogar, né? Então vamos aqui, opa, eu tenho um foquinho aí para pegar mais pontos. Mais uma bombinha aqui, opa, mais uma bombinha, mais pontos. Completar os 100, 100, 100, 100, pronto, 100 pontos, mais uma bomba. Opa, foi sair do game aqui, opa, foi sair do game. Vamos voltar aqui para o game. Pronto aqui, ele disse aqui, 101 pontos, e o War Master, porque 101 pontos é muita coisa. Então consegui aí 101 moedas, boom aqui, 50.890. Então deixa eu começar novamente aqui, então, play novamente para mostrar de novo. Então, para observar lá no meu score, quando eu clicar de novo aqui na bomba, ela vai me dar 10 pontos novamente aqui, ó. Bomba, mais 10 pontos. Ao invés de tirar os seus pontos, então agora está dando 10 pontos. Opa, tomara que venha muita bomba agora, porque eu vou ganhar muito ponto aqui. Mais bombinha, mais bombinha, cadê um aqui, outro aqui. Olha a quantidade de pontos que eu vou ganhar agora. Esse monte de bomba, que eles estão mais uma bomba aqui. Mais uma, mais uma, mais outra aqui, opa, então pronto, mais um aqui, ô, não deu tempo. 134 pontos, né, então, fenomenal. Por causa das bombinhas, né, então vou voltar para cá, ganhei mais os meus pontinhos. Então, essa é a novidade, o vídeo é bem curto, só para trazer essa novidade aí da boom, que você pode estar ganhando pontos aí, bem a mais, está farmando bastante pontos aí com o airdrop da boom. E não faça como eu, tá, ó, até um pouco ponto, porque eu quase não entro aqui, vou tentar ser mais assíduo aqui nesses airdrops, que devem dar, né, uma boa grana, devem dar, né, ultimamente tenho decepcionado, mas devem dar uma graninha razoável, tá. Então, aproveita e ganhe aí pontos 10 vezes mais, né, no game da boom aí, nesse evento de Halloween. Não sei até quando vai, porque aqui no, aqui no Twitter deles, deixa eu, deixa eu entrar aqui no Twitter, cadê o Twitter deles, ó, não fala. Bloom acaba de ganhar um brilho de Halloween, isso foi ontem, dia 29. Agora estamos todos sobre pegar abóboras, e sim, você pode tocar essas bombas novamente para ver pontos, alguns, do pontos extras. Propósito, a propósito, o público sobre a entrega é bem sucedida, de 300 blue points ou mais, escolheremos 5 vencedores aleatórios para marcar outros 3 mil blue points. Ou seja, se você conseguir mais de 300, né, naquelas bombinhas, você pode compartilhar com eles aqui, você concorre a mais de 3 mil blue points. E eu não vi aqui nada falando sobre quando encerra, né, então, acho que quando parar de pegar essa abóborazinha, né, deve encerrar aqui essa promoção aqui. Então, hora de ganhar blue points aí, à vontade, nesse evento da Bloom. E essa foi só mais uma dica aí com relação à drop da Bloom, para a gente farmar um pouco mais de pontos, né, aproveitar para ganhar a quantidade de pontos máxima que a gente conseguir aí na Bloom. A Bloom está sendo muito bem falada, muito bem aí ranqueada, né, o hype está muito alto, espero que ela dê uma boa grana aí para a gente. Igual o Dog, igual agora a Grass, tá vendo, a Grass também parece que deu uma alegria aí nas pessoas que fizeram a Grass, né, espero que a Bloom também faça a mesma coisa. O que você achou do conteúdo? Você está farmando a Bloom? Você está firme e forte? Você não está como eu não, que raramente entra e tem poucos pontos? Acho que eu vou me arrepender muito de não ter entrado várias vezes. Vou tentar daqui para frente ser um pouco mais assíduo no drop da Bloom. Quero que você deixasse um like e um comentário aqui nesse vídeo também, um comentário aí sobre o que você achou, se está farmando a Bloom, o que você acha, a Bloom vai dar uma boa grana aí para a gente. Também se inscreve no canal se você não é inscrito e também no nosso Telegram. Acompanhe a gente por lá também. Um abraço, meus amigos, e a gente se volta e se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho